Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer mais uma aquarela com esse estojo aqui da Japaneski, chama Japaneski Color é da Prestige, o site que eu vou colocar aqui para vocês são cores dessaturadas, ou seja, pouco vibrantes, com pouco pigmento tendendo ao preto então a gente vai fazer uma paisagem noturna com essa aquarela tá bom? Vou mais ou menos traçar o que eu quero uma paisagem bem simples, uma parte assim na frente a gente coloca algumas árvores vamos lá, a linha do horizonte vamos pegar aqui mais próximo do que seria o ponto de ouro seção áurea, uma paisagem noturna as árvores vão estar escuras mas elas vão estar nessas posições, mais ou menos aqui assim posso até inventar sei lá, tipo de um um barquinho né, a vela, mas são as cordinhas aqui e ali atrás, né, a linha do horizonte a gente vai fazer aqui um céu noturno, tá? mais ou menos esse o meu esqueleto e vamos lá, vamos lá então essas cores aqui eu vou molhar o céu com eu tô usando um papel prensado a frio, tá? é um fabriano 300 gramas então a primeira coisa que eu vou fazer dá uma molhada pra fazer o fundo aí sim, vamos lá vamos usar aqui, ó o azul o azul noturno bem bonito e o que que eu vou fazer? eu vou colocar, pessoal, um pouquinho do roxo acho bonito o céu com nuances tá? agora eu vou pegar o pincel número 8 da Kotsman vamos lá, vamos no fundo a gente pode colocar algo como uma montanha aqui eu vou fazer minhas árvores e eu vou pegar esse pincelzinho chato aqui um pincelzinho da Rafael e vou fazer, ó uma lua só retirando ó dá um um giro fica redondinho uma uma lua cheia tá bom? ficou bonita a lua, né? então vamos lá vamos continuar isso aqui realmente é pra ficar né? diluído aqui na na paisagem eu tô fazendo uma montanha nota que é são tons realmente né? escuros mas essa é a ideia então aqui, ó é a nossa linha criei já dois planos na verdade três não sei se dá pra vocês enxergarem agora um lá eu vou fazer essa parte aqui do mar com um pincel ó com o pincel chato quase quase não como é uma noite né? de lua cheia a gente vai pegar o azul e olha pessoal quem não tiver essa aquarela tudo bem faz com as cores ó esse aqui é bem próximo do pens gray então não tem problema o que que eu vou fazer? olha meu pincel aqui quase seco eu vou fazer isso a ideia é que a noite tem reflexo da lua que tá cheia onde a gente ancorou o barco aqui no desenho então vou deixar marcado já a gente vai desenhar em cima a gente pode colocar um marrom misturadinho então aqui a gente vai fazer a nossa vegetação que é a base dela não esquece que tá de noite então tudo bem se quiser dar uma nuance de colorido não é necessário pode treinar com pigmento com uma cor só se você quiser agora vamos colocar a vegetação novamente eu vou usar um pincel redondo eu vou pegar o número 6 para fazer mais delicado e nós vamos fazer agora vou dar uma misturada aqui ó vamos fazer agora os troncos de verdade eu quero um pouquinho mais alto isso que é o plano aqui da frente tá pera lá no pincel chato vou entrar um pouquinho mais com o azul e é assim pessoal a gente tem que ir com calma né observando vendo aonde você vai colocar o que quantidade de tinta tipo do pincel que você tá usando se ele vai chegar no efeito que você quer tudo isso eu tô entrando com mais escuro para dar um contraste maior e a gente conseguir o efeito né o efeito da da lua agora vamos traçar as nossas árvores da nossa paisagem noturna quero um pincel com uma ponta um pouco mais fina que assim se eu quiser depois é um grosso tinta tinta de Quero aqui um contraste bem legal. Então vamos lá. Vou com esse pincel. A vegetação igualmente. A gente começa com ela clara. E mais para baixo a gente vai a uma massa mais fechada. O que eu quero é colocar essa vegetação bem em primeiro plano. É isso que importa. Então, verde bem escuro. E eu ainda estou procurando deixar alguns lugares mais claros. Está vendo, pessoal? Só estou usando bastante a lateral do pincel. Nos espaços que ficaram abertos, né? A gente coloca os galhos. Uma coisa que eu estou percebendo aqui dessa tinta. O pigmento deles é meio opaco, né? Então, a hora que eu estou fazendo, tudo bem. Estou gostando, está bonito, não sei o que, está brilhante. Mas a hora que seca, ele já começa a ficar meio opaco. Então, a gente tem que levar isso aí em consideração também. Eu não gosto muito que perca o brilho. Então, talvez para fazer assim uma aquarela inteira, como eu estou fazendo, ela não seja o mais adequado. E sim, para fazer aquarelas, onde você coloca detalhes mais escuros. Aí sim, o chachão mais fininho ainda, para a gente fazer uns galhos mais extremos ali em cima, né? Que é bonitinho, delicado, né? O trabalho, às vezes, no vídeo, nem sempre dá para a gente finalizar, porque leva muito tempo, enfim. Mas, quando você fizer a sua, você pode bordar o quanto você quiser, o quanto você achar de detalhe, porque o detalhe, ele enriquece. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o barquinho, também num tom meio que marronzado, né? Posso usar, assim, vários tons para fazer. Eu gostei dessa vela aqui, que eu coloquei. Com a pontinha do pincel molhado, a gente também consegue dar uma retirada. Eu não gostei, porque eu cheguei muito aqui na ponta. Vamos deixar, olha, esse aqui o movimento dela é o melhor. Só, já que eu fiz isso, né? Para ficar na proporção, eu vou aumentar um pouco o meu barco. Eu posso até simular aqui no fundo. Só, só, pra ver, né? Ó, um carinha aqui em pé. Adoro fazer esses alminhos, assim, de longe. Tá puxando a rede, já puxou a rede, sei lá. Vou colocar um pouquinho mais de azul aqui na base do barquinho. Muito bem. Amém. O papel quando ele é bom, ele deixa a gente fazer esse efeito. E a água meio paradinha, então a gente puxa assim para baixo e está aí a nossa aquarela Noite de Luar. Tá bom pessoal, espero que vocês tenham curtido, se vocês gostaram deixa seu like, se você tem sugestão ou dúvida, deixa o seu comentário aqui na página, vou ter o maior prazer de responder. Se você quiser se inscreva no canal, que a gente coloca vídeos novos toda terça e toda quinta. Espero que vocês realmente tenham gostado, se vocês quiserem ser notificados dos próximos vídeos, é só clicar no sininho e deixar aí que você vai ser notificado. Tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.